Não fica bem a gente Faça bem outra eucaristia Mas quando se sabe o que fazer e não se faz Fruto do amor de Cristo Fruto do seu compromisso Perdeu o homem o que tinha E repartiu Era o seu nome Barnabé Natural de chifre Também chamado de José Nas consolações Homem tão impiedoso Cheio de fervor e fé Homem de Deus E quando o salvo convinteu-se a Cristo E faltou amigos Alguém que fosse companheiro Ponte de consolo e abrigo Fruto do amor de Cristo Fruto do seu compromisso Foi o homem procurá-lo Dando-lhe a mão Era o seu nome Barnabé Natural de chifre Também chamado de José Nas consolações Homem bom e piedoso Cheio de fervor e fé Homem de Deus E quando a igreja se espalhou Bratou o canto que havia Providência sim Com mão de Deus Chegou a Antioquia Precisando de um pastor de almas Mesmo de um pastor de homens Por não procurar aquele Que qualificou Era o seu nome Barnabé Natural de chifre Também chamado de José Nas consolações Homem bom e piedoso Cheio de fervor e fé Homem de Deus Homem de Deus Era o seu nome O homem Pantabé Natural de chifre Também chamado de José Nas consolações Homem bom e piedoso Cheio de fervor e fé Homem de Deus zuk Homem bom e piedoso Cheio de fervor e fé Cheio de fervor e fé Obrigado.